Fala galera, vamos então para mais um jogo da Gamers Club Eu estou aqui com meus subscribers, jogando comigo, jogando contra o time do Clodovil Então é B das subs contra Clodovil e seus comparsas Gamers Club, viragem agora para a gente brincar um pouquinho Lembrando que essa faca aqui não é minha, é emprestar aqui do Mr. Toretto Vambora Nossa, pensei que era pistol, né, já saí Costa Ah não, mano, o Lucas, nossa, me milhou agora Demorei, achei que ia ser mais rápido Nossa, eu dei round de faca, velho, sempre uma enrolação do caralho Tá tudo, tudo, tudo Miado também, miado também Nossa, esquece que você pistei, hein, mano, fica para depois Eu tô lá Tô lá Tô lá também Tem quantos A já? Fica um B lá, fica B lá Vou ficar aqui da base CT, velho É Entrou, tomou bafo Nossa, aqui alguém queira ficar ali Ó, tem smoke, smoke e tudo aqui, nossa, tá sério Nossa, é, duas cavernas Ainda fosse na cabecinha Fosse na cabecinha Seja, Lido Ah, não comeu na smoke, velho Você agora apareceu, já CT, velho CT, Bida, CT, Bida Os caras estuparam, ó Caralho Agora o do cara vira a caba Tô longe pra caralho, eu vou dar um... Um monte de caba Ah, não chegou Vai botar esse Pedrinho da Balsa, hein Peguei Quem é essa, engraçadinho Nossa, caralho Caralho, cego, velho É louco, velho É que os caras pegam o respaldo tão rápido, assim Os caras já tão lá no bombe, jo Bombe, tem um, tomou tiro de eagle Ah, dois testes, dois testes Dois botão Ah, bom... Tem NILBA Nossa, o respaldo dos caras... Nossa, os caras nasceram na caverna ali É Tô foda Jogou a molotovzinha lá, velho Próximo, já não Agora vai ser B, certeza Não tem motivo não pra eles irem agora É A de novo? É A de novo, mano... É A de novo, velho É A de novo, velho É A de novo, velho Ah, gente, você tem que implementar um negócio de HP no final do round, é sempre curioso. Tem smoke? Eu não tenho nada, só tem bug. Se engraçar. Simboka lá. Caramba, eu quero achar na smoke, eu acho. Vai ficar lá com o beijão? Ah, pô, deixa eu ir pra ele. Já travou, véi. Três minutos, segundo. Não é problema, gente, não sei. Depois eu vejo. Caverna. Entrou também, rushou. Entrou, entrou, entrou. Voltou, voltou, voltou. Tinha um meio, recuou o TR. Parece de vida. Deixa entrar caverna, véi, senão o cara me pega aqui não. Tem, tem rato, tem rato. Rato tá meado. Tem um meio. Deu ruim. Tem meio. Qual a coisa eu vou seguir? Nossa, o cara errou a frente. Nossa, véi. Três meio. Pra A ou pra B? Tava, acho que vai entrar, é, ligação, hein. Minha fudida. Tem palácio. É, o cara tá na costa, já. Tá CT. Tô aqui, ó. Deixa eu ver a donation aqui, mano. Tá um no NILBA e outro não sei. Ahn... Vida... Dá um SPECT M4A1 aí, saudades. Vou dar um SPECT sim, mistureto. Só um pouquinho. Deixa eu ter dinheiro pra comprar de novo. O cara já tá comendo sem... O cara já tá desespeitando. É só marcar smoke. E vai falar o chantelar. Nossa, a flecha da ligação foi uma... Uma zoeira, véi. Na cara, véi. Ah, ele errou a flecha e voltou na parede e voltou em você. Ah, ele errou a flecha. Tem certeza. Eu sei que ele tem tacado pra mim mesmo. O E.B. sozinha lá vai fazer 4A aqui. Vamos ver, qual vai ser? Eu vou ficar junto da Alpca. Se não for na dele... A gente guarda. Ninguém comprou defuse. Tá. Já entrou aí a caverna aí, ó. Caralho, que respawn que é isso? Tô, amei. Entrou, amei já a ligação também. Deu ruim. Aonde, B? Ligação. Ah. Passa um gravacete. Você tem? Ai, esse moleque, véi. Pode ter gente de qualquer lugar aí. De novo, vai fazer isso. Tchau. 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 Se o Lucas joga muito bem pra... Claro, mano. Pra quem tá agora? Pra quem tá agora? Acabou chorando. Ah, eu tô meio sem respawn, mas eu vou avançar rato lá pra pegar a informação da B rápido. Eu vou abrir com o cara aqui então. Tem vários B, vários B. Caralho. C4. Nossa. Peguei a C4 aqui em cima. Tá com as costas vinha. Ah, tuas costas? É, tá no... Tapete B aqui. É o rato, rato. Ai cara, quase morri. Tentar marotar ele. Tá rápido. Ah, não deu certo. Queria fazer só a faca dele e ele me viu. Tá voltando pro meio. Não, ficou, ficou, ficou o tapete. Já K47 agora. Boa. Os caras nunca mais vão vir pra B. Vou lançar o tapete da A agora. Vou lançar o tapete da A agora. Tem teto já. Peguei o tapete. Tem teto já. Tá, eles mocaram o tapete. Também eu acho, também eu acho. Workin'. Tô indo de cor. Tava saindo dentro do tapete aqui. Posso sair do B? Não, não, não. Aqui, cabelo. Comente. Ah, como é que eu morro velho. Ah, como é que eu morro velho. Caralho. Acho que ia recuar ele avançou. Como é que eu morro ia velho. Vou atacar o molotov. Certo acho que eu vou ficar no meio marcando porquê. Vai aparecer o rato aqui em. Tem tapete B. Nossa tem rato velho. Desgraça. Pegou e recuo velho. Mas eu passo B velho. Recuo, recuo rato. Tem mais, tem mais. Ligação, ligação. Mais um B pelo menos. Caiu, caiu um. Os dois, dois, dois. Eu tenho um. Vamos suforço. Um em cima e outro vai. Você lê. Ah voce lê velho. Dois tomando tiro já. Caralho. Mas é só isso Ok, drop Cadê Não é o Smoke Incaver peguei o meio ta meio vindo é eu to meio esse cara sempre ta cravado em mim sempre ta cravado em mim ta lançando aqui vindo um carroço botei palacio botei palacio tem caverna eu to no base eu to bem avançando aqui ligação morreu dois meios, dois meios ainda não tomou tiro pra caramba um L acho um L acho um L dois L dois L dois L um L uma OP ali ai deixa eu ver ah não deu Passa, puxa Vou avançar meio esse round aqui Tem a data do nosso time não Chega bangando pra mim, alguém? Meio? Lá pra avançar Acho que é eco deles Mais um mocal Tem palácio Tem palácio Sai fora, eco deles Tem um decentigo meio Tem caverna Peguei o meio Smoke aqui Tem um meio Na frente da ligação Ah velho Ah falácio Tomar no c**o Tem um tapete Tem um tapete C4, C4B Tá em cima da van Não, cara Tá em cima da van Caiu, acho Eu vou te cobrir o mercado Ah velho Eu entreguei esse round Muito O Alda ele aparece do outro Reco Acho que tem que forçar Não, não sei Tem um cara que mais tem mais dinheiro Pode saber que conseguiu dropar Próximo Eu vou forçar uma colete Olha isso velho esse cara Não fica cego Ele não fica cego Tempo tá acabado Não fica cego Ligação Morreu Tem um bomb Mais um liga Valeu Tem um Dropa pistola aí no NK pra nós O que vocês querem? P250 ou qualquer coisa Aqui não é dia de CS Tem uma P250X aqui Esse cara vem A de novo eu acho Melhor recuar da B aqui Clave caverna Tem? Tem Nada de nada Tem um cadeira Tem cadeira Passou na smoke ta inibida Pode ter palácio cara Palácio Olha esse moleque Peguei um L Tem ligação ligação C4B C4B Caiu um B Dando bomb É dando bomb agora Se eu tivesse uma arma boa Se eu tivesse uma arma boa 577 é a pior pistol do global Eu tinha doclado uma dos 250 ali Tá certo Tá certo Abre a saída Vamos lá Eita Noice Fica na A aqui vai Alguém B lá Eu vou bem Onde você ta olhando? O Razer contra mim O Razer contra mim É uma bala só na cabeça Todo round O Razer Cadê você? Me carrega Acorda Passou L Passou L Passou L Passou L Passou L Passou L Passou uns 2 ou 3 Tem mais meio Mais meio Mais meio Cadeira Tem cadeira Tem cadeira também Ah esse cara aí Mano meu time ta horrível Caverna É... Cadeira hein Passou L Passou L Passou L Passou L Tá C4B Toma HS Puta que bosta Rochar um beijo Troquei HS com o cara velho Olha isso velho Percampanário Mano eu não to ruim de mira velho O bagulho é esse cara que porra Só pega quando ta com a faca na mão Pega de lado Tem cravado Tem cravado Agora eu vou ficar esperando o cara que nada ele não vai vir aqui Tô balando Vamo Vamos, vamos.. , chope chope Vamos... Tô... Que engasso que eu cego pra caralho Eu to bem Ah sempre tem um velho Pega um meio ai, quinta de out A gente me perde de out eu acho Agora o cara não vê meio Tô cego aqui, ta perto de longe E cliquei Rápido no palaço Rápido no palaço Fica aqui Fica aqui Próximo Fica aqui Fica aqui Palácio 1 B livre, rato livre Palácio 1 Nossa, embaixo, embaixo Nossa senhora Tá, Palácio C4, tá onde? C4, não tá aí com o acesso? Vai, é um B lá Tem, espetei o rato, achou o tapete B Palácio, palácio, palácio Tô jogando bem de alto Não foi o dia do Cs Joguei com esse Luka já Luka, você tá só pinando no inferno Já deu, tem um Olha, sempre só Olha esse cara Meu pai Volta a camisa de rato Não dá, não dá Por que não? Tem gente lá? Vamos chamar, vamos chamar Olha esse moleque velho Não, esses caras velho Eles são bons Não, eles já não estão a ser bons não Hoje não são bons, não vão fazer nada não Codesheat Mas o que o cara tá fazendo? O cara tá em Narnia O cara tem a mira E junto com a mira ele tem a sorte Nossa, o filho doideiro aqui Vai Pescar meio aqui Tô cego, a ligação vai vir Caralho, o cara abandonou da liga Pega ele Pega a arma dele Ganelão, ganelão Não pode ser preciso Não acredito nisso Tomei uma balita só C4 na janela Tem AK no Moscou Não é possível isso não, cara. Ah, menos choro e mais jogo, rapaziada. Não dá, velho. Caraca. Caraca. Não tem mais scout boss. Seco? Ou forçou? Forçou? E esse sim é um spanko. Nossa, mano. Foi o pior dia. Olha o desespero, velho. O desespero já pegou até uma 12 na mão agora. Pior dia desse jogo de CS, eu acho. Eles tiram não encaixam. Aí, velho. Os caras são muito ruim, velho. Nossa, que isso, velho. Urno. Como assim, cara? O cara me chocou muito de vida, velho. Que os caras são ruins, velho. O cara tava me marcando. Eu cheguei, só deu uma bala na boca dele, velho. O cara cochou caverna, cochou caverna. O Liga sonhou um, velho. Colocou de vida. Colocou de vida. Tô falando. Eu vi ele. Errei o tiro. Tá aí embaixo já, na escada. Sim, eu sei onde ele tá. Desisto, velho. Desisto, velho. Deito meio tiro e minha menina foi pro espaço. Ah, só pegar esse cara da pra ganhar uma roda, só descorte. Deve ser ruim. O cara do meio é ruim. Tem bug aí, Shader? Não tem. A janela por causa de me atrasando aqui, né? Banging da vela. Tem um L, tem um L. Morreu o L. Ligação, tomou tiro de scout. Areia e bomba. Errei e bomba. É o cara bem na hora. Pra quem liga? Tem bosta. A gente tá Newba, né? Boa. Ligação, ligação. Pegou, liga. Quando eu vi, é também. A gente tá na areia antes. Mas não é parceiro. Dupla, dupla. Boa. Atrapalha um pouco, Pimpolho. Atrapalha um pouco, ele tira da tela do monitor pouca coisa, mas sei lá. Proibido, por isso. Janela pra esquerda. Ai, filha da biscate. Você errei, smoke. Janelão, vai dar cara. Obeliga, eu acho. Boa. Como é que é a banca da direção? Esqueci. Op janelão. Vou fazer barulho no ar aqui. Op janelão. Peguei op janelão. Vanguei, vanguei. Ah, fiquei sem bala. Puta que pariu. Quatro. Puta, C4. Onde está seu copo? Vamos ter se pegar a C4. Acho que tem junto. Vamos ter junto. Acho que o cara está aqui. Acho que eu vi ele. Palácio pode ter? Palácio pode ter? Esses olhos estão em nárnia, já. Ah, não cetei, cetei, cetei Ah, meu de... Cadê a up? Ah, atrás, 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 no cantinho, no canto esquerdo Caralho Caralho Não, não fiquei com nada das minhas, nada, nada Até doei um pouco mais Não doei Vou fazer uma smoke Nossa, uma smoke aqui Nossa, uma smoke da cabeça, uma fome Areia, tem uma Fechou meio, fechou meio Fechou meio, cara Fechou meio, acho que vai ter... Ô, louco, velho, vai tomar no cu, velho Nossa, que bala que foi essa que eu tomei Da hora que eu tomei Ligação, Bida Morreu Tá, vai sentar aqui, ó Ó Esse corpo na frente, viu Vamos parar esse round, eu vou pelo rato Prepara pra entrar aí antes, né? Pode ser eco de novo, acho que não Joga... Eco de novo, eco de novo Valorizo, valorizo Trabalhar junto Trabalhar junto pra... Calma aí Vamos entrar onde A ou B? Vamo pra A, vamo pra A, trabalhar junto Do meio eu jogo mais seguro Comunica? Tá onde? É É, areia, velho Olha esse cara, velho Areia ainda, areia, areia Saiu Outra areia... Não, acabou minha bala, mano Tem mais uma ligação agora Ligação, Liga Ligação Bota a planta, bota a planta Ligação, ligação Tá pra direita ainda, hein, cara Tá ligado Vou me ligar, vou me ligar Ele tá com arma boa ou não? Ele tá com arma boa ou não? Ligação Ligação Eagle, Eagle Nem sacrifica você não Nem sacrifica você não 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 é assim Tchau Vamos lá Certo Fazer um FAKE pra A, agora, ir pra B Domina R$1 Domina as primeiras paradas Não, não corre riscos, galera Só domina os espaços Aqui fala assim, velho Como eu tiro o janelão Não corre isso, o cara vai tentar pescar A caverna Ninguém é marcando a caverna Tem que preparar agora os smokes pra caverna Duas pessoas Boa Tem um L Eu acho Tem um L Tem um L Tem um L de AW Eu não Eu odeio passar tática Eu odeio passar tática Porque quando eu falo alguma coisa e o nego não segue eu fico bravo Vai lá Eu não escutei Eu não escutei nada Você não falou nada Não falei nada? Não falou nada Então Então Foda-se Não vê É Que Que Tá Tinha Eu não tenho microfone em vida. Posso droppar um AK aqui. Não há. Cabeça. Cabeça. A janela morreu. Cabeça morreu, mais um janela. Certei, certei, certei. Tem ele. Tem uma K no bomba da água. Tem ele, tem ele. Ponto pra ele, ponto pra ele. Ponto pra ele. Rápido ele agora, falta... Mercado, mercado já. Não precisa matar vocês não. A arma de vocês é mais importante agora. Pega a arma lá no... Na... Tem tempo. Tá no L, tá no L. Ele tá no L? Tá no L. Tá no L. Nossa, 4 de V. Boa. Pelo menos vai ser de Spank. Esse foi forçado? Foi, né? Foi. Acho que eu era a arma deles. Eles tinham ganhado o último. É. 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 É eco agora, hein. Nossa senhora. Dois meia avançando. Que isso? Não foi. Dois meia avançando. Aproveita. Quanto vocês tem. Ah, já tô prevendo que eu vou tomar mal. Se não, olha aí, cara. Nossa, dois, 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 dois cabecinhas. Mais duas cabecinhas. Palácio, 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 palácio. Palácio, certo? Marca palácio você, Gui. Alguém marca a cabecinha aí. Palácio. Nossa, bugou a tela. Nossa, mano do céu. Que isso? Palácio útil. Olha aí. Bugou. Cérebro aqui. Preciso de um drop. Tá no chão. Vai dropar. Debraram já. Já. Pegou o cara da B. Três a W, vai. Pesca em alguém. Pega a C4 aqui, Bida. Cara rusha a rata aqui. Pode deixar a C4 no chão. Tem uma janela, tem uma janela. Peguei o da B. Se pegou o da B, o L vai recuar provavelmente. Vou tentar fazer pra sair da B. Oh, rato! Nossa, muito rato. É a colher de novo. Recuando o rato. Rato de Alpi. Tá no rato de Alpi ainda. Tem uma cabecinha e tá no sanduíche. O cara pode ir pra B. Estelei agora. O cara é tão eco. Tem avançado pra caverna. Morreu, morreu do rato. Morreu, morreu. Era do rato. Pua. Acho que B é nosso, hein? Tem só um na B. Falei que avançou caverna. Tem avançado caverna não? Tá. Tem que pegar. Tem que pegar. Tem que pegar. Ah, então vamos pra B. Pode ter no máximo um na B. Calma aí, Riz. Dando bomb. Pô, tava ali, Gol. Pô, tá. Tá meio, tá meio. A bomba foi plantada. Rato, eu acho. Rato, rato. Tem rato também. Rato! Capete. Cara, esse pixel é muito pequeno. Pra pescar. Olha, o cara vai caminhando. Achando que ninguém ouviu, tudo bem. Ah, é. Fiz um drop. Eu tenho. Ele tem dois. Eu vou fazer eco aqui. Eu vou fazer esse metralhador. É eco desse cara. Ou foi esse agora, foi eco. Nossa, já tô perdido no Narnia. Esse foi eco. Foi eco. Foi eco. Foi eco forçadinho. Foi eco forçadinho. Esmocar agora. Opa! Se fudeu. Devolvi na esmaw. Tem um L. Tem um cara no meio aqui. Arma. Opa! Tô fazendo smoke assim. Acho que não dá. Opa! 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 Tem uma montagem aqui. Opa! Morreu, morreu. Onde, onde? Morreu. Só tem um agora. E agora, vamos ver lá. Quem que falta da minha conta? O Codovia ou o cara do dentro do bong? A do bong na desaplantada. Tô com 10 de vidro Tô com 33 velho Tô indo pro L aqui Tô indo pro L.A. 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 Tô com 33 velho Tô com 33 velho Tô com 33 velho Tô com 33 velho